Nesse vídeo eu vou mostrar a grade completa do curso Tyflow para arquivis. Para quem não conhece, o Tyflow é um plugin gratuito do 3D Studio Max que funciona através de nodes. E com o Tyflow é possível criar distribuições de objetos, simulações de física real, destruições, simulações realistas de linhas, tecidos e muito mais. Esse curso terá o foco especialmente de ensinar como eu criei todas essas simulações do meu curta-metragem Síntrope. Porém, para que vocês sejam capazes de criar esse tipo de simulação, nas primeiras aulas do curso eu ensinarei o básico de como funciona a timeline, keyframes, curvas de animação e isso servirá mesmo para quem nunca animou no 3D Studio Max. Em seguida, vocês vão aprender todo o básico do Tyflow desde a interface até flows um pouco mais complexos. Até a aula 10 do curso, vocês já serão capazes de criar simulações interessantes, criando previews da Fillport, renderizando no Chaos Corona e, por fim, enviando para o After Effects para gerar o seu vídeo final. Em seguida, vocês aprenderão nodes mais complexos para ter o controle total do comportamento das simulações de vocês, finalizando essas primeiras aulas com técnicas de reconstrução de nossos modelos 3D e também como exportar partículas do Tyflow de diversas formas para trabalhar em equipe ou mesmo para enviar para outros softwares e renderizadores 3D. E após essas primeiras 22 aulas, vocês já terão todo o conhecimento necessário para passar para o módulo principal do curso, em que eu ensino como criar cada um dos tipos de simulação do meu curta-metragem síntrope. Começando pelas simulações físicas comuns aqui dessas frutas, em que além de simular, vocês também aprenderão a criar esse efeito de slow motion. Nas aulas seguintes, vocês verão as simulações de destruição e reconstrução, desde aulas teóricas e introdutórias até a aplicação na prática no nosso arquivo final. Ainda nesse tópico, vocês aprenderão a reverter uma simulação para reconstruir objetos como nesse exemplo da mesa de jantar, nessa bancada da ilha da cozinha e não poderia faltar, é claro, toda essa construção das paredes da casa. Em seguida, vocês vão ver as simulações de slide, como essas banquetas da cozinha e também essas cadeiras da mesa de jantar. Na sequência, vocês verão todas as animações de rotação, como por exemplo esse ripado de madeira, todas essas janelas, as pedras e também o deck aqui da piscina. Nas aulas seguintes, vocês aprenderão essas animações pop, que são essas em que os móveis e decorações surgem do nada e que geram uma experiência muito mais interessante em nossas animações. Em seguida, vocês verão essa simulação do revestimento se reconstruindo a partir das madeiras quebradas, que nesse caso é uma simulação única durante todo o meu curta-metragem. Passando para novos conhecimentos, eu ensinarei as simulações do gramado, começando com a distribuição de gramas de três formas diferentes, inclusive pintando a vegetação exatamente onde nós queremos. Em seguida, vocês vão ver como animar essas vegetações em poucos minutos e também como criar esse efeito do gramado surgindo a partir do chão. Já nas aulas seguintes, vocês vão ver como criar simulações de tecidos, desde uma parte introdutória em que eu faço lençóis muito detalhados aqui nessa cama, e depois nós passaremos para simulações mais complexas, como essas cortinas se fechando, depois elas desenrolando de forma realista, e depois aplicaremos os mesmos conhecimentos na simulação dessas almofadas, e também veremos esse efeito muito interessante desse sofá inflando. Depois dessas aulas, nós partiremos para simulações que combinam deformação e reconstrução, como por exemplo esses pendentes balançando, essa luminária surgindo a partir do chão, e por fim essa árvore no final do meu curta síntrope, em que ela vai surgindo e se adapta até o seu formato final. E na última aula do curso, eu ensino técnicas de organização para trabalhar com arquivos que possuem múltiplas simulações do Tyflow ao mesmo tempo, deixando especialmente a sua viewport muito mais rápida. E com isso, nós totalizamos 7 horas e meia de curso, divididas em 54 aulas. Para mais detalhes, acesse em www.tilima.com.br barra curso barra Tyflow. Por esse vídeo é tudo, e nos vemos no curso!